. 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 Aí chegamos, no primeiro andar da Unicida Paulista O James disse, ah, não, a história é essa, não sei o que assim e tal Até então ninguém sabia do que iria ser o Estadual Não, ninguém sabia exatamente do que era o Estadual Sabia mais ou menos, mas não precisava nada definido Aí o James chegou, preciso de um cara pra fazer assim, pegar o Pablo Não, não, Pablo, não, você é o seu cara, não vai dar certo isso aqui Aí tudo bem, a história é o que acontece, a história é a seguinte De um cara, que é a namorada filieta pra caramba, que é a James, no caso E eu estou chegando na faculdade e a Camila vem e a gente se esbarra, estou com a mochila E ela, com os materiais, aí tem o material dela e a gente vai, agacha pra falar Pegar o material, vou arrumar o material pra ela Aí o que acontece? Uma troca de olhar e tal, não sei o que, um clima e tal Ela ouve tudo bem com o seu nome e tal, fez tudo aqui e tudo aqui e tal, não sei o que E aí surge aquele clima, né? A gente vai dar aquela pegada, jogar telefone, alguma coisa nisso Do outro lado, taca-traca, tá quente, minha namorada chega e grita Ronaldo, eu virei meu irmão e tal, que que é isso e tal, aquela cena assim de louca e tal Aí ela pega, aí eu falo, então tá, tchau Camila, a gente se vê e tal, não sei o que, sabe Daquilo que eu tô saindo, aí eu vou falar, não amor, não é nada disso e tal Ela já chega e já me, pá, puxa o seu braço Ronaldo, vem aqui, vamos começar, não sei o que e tal e pum E acaba assim, fez uma coisa do que ele fez E acabou aí? Aí acabou nisso daí Você sentiu na porta ou não? Não sei, estava com o diretor James Bond Mas assim, até então não era eu, eu fui lá pra fazer outra coisa Aí o James não viu me colocar nessa daí Mas os grandes atores estavam assim assim Os grandes atores realmente me parecem do lado Não é? Então, no lugar certo não era certo Eu não tava lá na faculdade, não tinha nada a ver com isso aí Eu achava até que ia ser ele, o ator Não, as duas eu não...